É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Não, mas o Douglas tá no toque, vai te arrastar pro Mandela Esse é o DJ, o DJ já é lá louca Vá segurando o grave, que é pedido, vai coder É reunião dos faixa preta, convoco a nas faixas rosa Fertinha dos envolvida, até a patricinha abraça Rá no pau, vai roça, vai roça, vai roça Vai roça no pente da pistola 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 Eu vou sentar com a xereca devagar Ó, tá, tá, só cá Boas penetrar, ó, tá, só cá Boas penetrar, ó, tá, só cá Boas penetrar, ó, tá, tá, ... Aí o DJ Michael Douglas virou empresário daquelas modelos que descansa durante o dia, tá ligado? Nem quer mais outra vinda, cachorro. Isso quer vir. Ele tá no toque do Rodrigo Cristiano do Mandela. Do Rodrigo Cristiano do Mandela. Esse é o DJ, o DJ, aquela louca. Segura, não grave, quer o PI do Michael Douglas. O reunião dos faixa preta, convocar nas faixas rosa. Fertinha dos envolvidos até a patricinha abraça Rá no pão, vai roça, vai roça, vai roça Vai roça no pente da pistola Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar Bota, saca, pode penetrar Bota, saca, pode penetrar Bota, saca, pode penetrar Bota, 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 bota Bota, 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 bota Aê DJ Macodouglas virou empresário daquelas modelo que descanso durante o dia, tá ligado? Nem quer mais outra vinda, cachorro, isso que é foda Aê DJ Macodouglas virou där E aí DJ Maciá E aí DJ Maciá